Estamos no site falando de trova, no início. Vamos para colunas. De colunas, vamos para girândola, espaço de amarilha, e vamos para a trova sobre água, de dezembro de 2018. Trova sobre água, dezembro de 2018. Levando em conta apenas nosso planeta, podemos afirmar que a água é um dos recursos mais importantes para a sobrevivência da Terra, e, em consequência, vital para todos os seres que a habitam. Mas somente o ser humano é capaz de exercer influência sobre esse elemento essencial. Daí a necessidade de preservarmos os seus mananciais. No entanto, infelizmente, existe uma grande parte da população mundial que não tem a noção suficiente do valor deste precioso líquido. Cabe a nós, individualmente, tomarmos consciência dessa necessidade premente e fazermos uso dela com moderação, para não prejudicarmos as gerações vindouras. Os poetas, sensíveis que são, abordam vários aspectos desse tema. Eis algumas trovas produzidas por trovadores que já nos deixaram, e, em seguida, a palavra de alguns que ainda estão entre nós e que não deixam essa arte tão bonita cair no esquecimento. Esta vida é água de rio, pois jamais volta nascente. Cada hora é um desafio que adestra o valor da gente. Maria Tereza Cavalheiro Na minha vida sem graça, sou gota de água que implora Que você mire a vidraça e me perceba lá fora. Paulo César Overney Palavras são como folhas No leito manso das águas Soando ao sabor dos ventos Das alegrias e mágoas Touché Antônio Carlos Lucena Águas de outono choradas Dos meus olhos a granel São esperanças passadas Jorrando em ondas de fel Annelise e Feitosa de Lima Essa trova não dá pra ser lida Da tua voz a frescura Feita de encanto e de olor Lembra um veio de água pura Sob roseiras em flor Belmiro Braga Ficava o cavalo branco de fluida crina dourada Mirando na água do tanque As rosas da madrugada Cicília Meirelles Longe de ti, meu amor Morro de tédio e de mágoa Bem como morre uma flor Posta num vaso sem água Antônio Sales Se uma lágrima desliza Por teu rosto logo ouvi-la Fico alegre em transformar A gota d'água em estrela Abiguar bastos Não basta ser nadador Das águas rasas e claras Somente o mergulhador Encontra as pérolas raras Francisco Nogueira De nada vale uma imagem De Cristo em sua parede Se você nem tem coragem De dar água a quem tem sede Olga Agulhom Minha nau é tão pequena Mas suporta as travessias Desliza calma e serena Por entre as águas bravias Benedito Camargo Madeira Penso até que a água tem alma Da fonte lança o seu véu Chega ao rio e então se espalma Dá-se ao mar e sobe ao céu Lucília de Carli Num mundo cheio de mágoa E tanto ilusão perdida A poesia é como a água Indispensável à vida Marisa V. Olivares Um barco à vela cingrando As águas do verde mar Alguém no cais soluçando Vendo a saudade ficar Gilson Faustino Maia Como flores de paineira Meu sonho desabrochou Põe na branca ribadeira Que uma enxurrada levou Débora Novaes de Castro Nas águas em que vivemos Onde mais nada magoa Teus braços serão meus remos E a nossa cama A canoa Neide Rocha Portugal A régua ficando exposta E a terra tão ressequida Nos dão enfim a resposta De que sem água Sem vida Antônio Colavitch Filho Nesta penumbra doída Neste mar de densas águas Joguei a linha da vida E pesquei somente mágoas Deu-se canales Solitário junto à margem Chora saudoso o salgueiro Parecem vir da ramagem As águas do rio inteiro Amarili Schlembach